Música Bem vindos ao programa Voz Mulher, a paz do Senhor, estamos com você, então agora já estamos aguardando o seu contato de volta, você já pode ir ligando, melhor mandando o seu zap, que na verdade é um contato de whatsapp, então anote aí o nosso contato aqui da Boas Novas, Belém, código 919-9242-0855, salva, e já pode fazer contato com a gente através do zap, pedidos de oração, o seu recadinho, a sua sugestão de tema, enfim, porque hoje nós vamos conhecer melhor o Desperta Débora, e que alegria receber aqui duas mulheres que estão envolvidas nesse maravilhoso ministério, eu não vou nem chamar de projeto, vou chamar-se um projeto, é um projeto missionário, pronto, mas não deixa de ser também um ministério muito abençoado, que é o Desperta Débora, elas, quem sabe você já conheça, maravilha, se não conhece, você vai entender melhor, conheçam por favor, Sara Pontes, bem-vinda Sara. Obrigada pastora, é um prazer estar aqui. É muito bom ter ela aqui, essa área assistente social, por formação, mas ela trabalha realmente, se bem que as áreas, bem, ela trabalha em muitas áreas da igreja, ela é coordenadora, creio que estadual do Desperta Débora, né, mas é também, além de ser membro da nossa igreja, ela e o seu esposo, o pastor Daniel Oliveira, coordenam o projeto de, conhecido, né, e já se tornou conhecido o projeto de construção e reforma de casas, inclusive eles já estiveram aqui, ela já esteve aqui nessa capacidade, falando sobre o projeto, que é muito abençoado, mas agora também recente, ela foi apresentada como a coordenadora da missão, a líder da missão com cárceres, da nossa igreja, e nós vamos ver na matéria do programa de hoje, inclusive, um trabalho que une o trabalho do Desperta Débora, né, com o trabalho prisional. Também com a gente no programa hoje, nós temos a pastora Mônica Pereira, da Catedral da Família, IEQ, Igreja do Evangelho Quadrangular. Pastora Mônica, bem-vinda, muito bom tê-la aqui. Obrigada, pastora Rebeca, é um prazer, uma honra estarmos aqui, um privilégio. Estivemos juntas na Parada Nacional do Desperta Débora, né, agora recente, lá na frente do PEM 1, PEM 2 e PEM 3, que são alguns dos presídios aqui de Belém, lá no município de Marituba, e estivemos lá juntas. A pastora Mônica também estava lá com um grupo de mulheres ministrando, mãe de um casal de filhos, já adultos, na verdade. O que você mais gosta de fazer na igreja, Mônica? Qual é a sua área, a sua área do coração? Bom, a gente trabalha com crianças, porque a gente sabe que a base está aí, ensina a criança no caminho que deve andar, e ela vai crescer firme e forte. Então a gente dá muito, né, em relação às crianças. E também fazemos um trabalho na escola da família, com casais. E eles estando solidificados na rocha, a família, aí vai longe. Vai longe, vai longe. É uma igreja de células, a de vocês, muito atuante, inclusive também nessa área da família. Bem-vindo ao programa Voz Mulher. E cantando no programa, vocês vão conhecer lá melhor daqui um pouquinho, a Ana Ivone Barata, que é uma bênção. Terceiro CD gravado já, mas é alguém que faz parte da história da Boas Novas aqui em Belém. Vamos lá, Desperta Débora. Fala pra gente um pouquinho a respeito do Desperta Débora, Sara. Sara e Mônica, vamos lá. Então, o Ministério Desperta Débora é um movimento de mulheres, né? Nós costumamos falar que é um movimento de mulheres, porque a menina, a adolescente, a jovem, ela também tem o dever de orar. Mas, acima de tudo, é o Ministério de Intercessão, onde nós oramos no mínimo 15 minutos diários por filhos adotivos, biológicos ou espirituais. E essa atividade que nós tivemos foi a atividade do Nacional, uma atividade do posicionamento da Igreja Brasileira. Esse ano, nós fomos direcionados a estarmos indo para os presídios. E o objetivo era acolher aquelas mulheres, as familiares, as esposas, as mães, levar um abraço, levar uma palavra de conforto, de esperança, dizer pra elas que elas podem também, enquanto mulheres, se posicionarem, intercederem pelos seus familiares e estarem, acima de tudo, juntamente conosco. Nós fomos adotar os filhos dela também. E tivemos ali o nome de vários que podemos adotar em oração. Verdade. Vamos fazer o seguinte, a gente descreve. Vamos logo ver, você vai ver, por exemplo, que eu estou com a camiseta. As meninas, a delas não estava disponível. Mas, pare, já orou por seu filho hoje? Havia um exército de mulheres de muitas denominações diferentes, que é uma característica muito abençoada do Desperta Débora. Ele não é de uma denominação, mas é do povo de Deus, em muitos países onde ele opera, pelo mundo afora. E a Parada Nacional ocorreu na véspera do Dia das Mães, quando muitas mulheres afluem aos presídios. Acho que até uma abertura um pouco maior nessa data, na verdade. É mais festivo, se permite confranizações, aconteceu casamento nesse dia. Então, assim, uma série de coisas e havia muitas mulheres na porta do presídio. Então, esse batalhão de mulheres foi lá orar, como a Sara falou, adotar. Vamos ver na matéria que a gente conhece, e a gente volta contigo, Mônica. Vamos lá. Até o amanhecer, o som que se ouvia era este. O silêncio de uma madrugada, quebrado por inúmeras vozes que clamavam. A unidade da fé e do amor ao próximo trouxe para cá pessoas de várias denominações religiosas, comprometidas em orar por mães, esposas, filhas. As prisões, as cabeças nos arrebentaram no mundo espiritual. Aleluia, 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 aleluia. Para mim foi uma surpresa, né? Veio essas pessoas aqui, essas Déboras. Também tem os homens de Deus, né? E é muito bom. Para mim foi um privilégio muito grande, e eu agradeço, louvo a Deus por isso. Sentimos um abraço de amor, porque muitas das vezes nós somos desprezadas, nós somos rejeitadas pelas outras pessoas, assim, por nós sermos um objeto de detento, né? Então nós sentimos acolhida aqui, e cada um de nós sentimos a presença de Deus, assim. Hoje nós estamos aqui, amanhecidos, desde 10 horas da noite, e amanhecidos, e a gente ainda tem mais programação ainda, para dizer para essas mulheres o quanto elas são amadas, especiais, mas com o propósito de dizer, assim, você pode se posicionar, você pode interceder, você pode clamar para com que o seu filho, a sua família, esteja de pé. O agradecimento da diretoria do Presídio Estadual Metropolitano de Marituba reforçou a importância de ações como esta para cada um dos detentos que estão por aqui. Ficamos muito felizes com a participação de vocês, né? E esse trabalho, vocês podem ter certeza que ele vem para engrandecer toda a permanência dessas pessoas que estão no cárcere, e que Deus possa grandemente abençoar a vida de vocês da mesma forma. Maravilhoso, né? Um momento, assim, ímpar, um momento em que a gente... Eu fui na equipe que... Você fez o viradão, total. Porque muitos também fizeram o viradão, depois voltaram e chegou uma nova equipe, né? Explica para a gente rapidinho, Sala. Não precisa eu falar, por exemplo, a questão do café da manhã. O que foi oferecido? O que aconteceu durante o decorrer da atividade? Então, foi feita uma programação de, desde as 23 horas do dia 10, nós estarmos ali, porque há essa necessidade. As mulheres chegam... Eu vi no vídeo pessoas dormindo ali na rua, no chão. Elas chegam... Para poderem ser as primeiras para entrar. As primeiras para entrarem. E elas chegam por volta das 19 horas e pernoitam ali. Então, a proposta era nós fazermos companhia a elas. E aí foi feito todo um planejamento de oração, momentos específicos de ato profético. Fizemos uma vigília e já servemos uma sopa, um mingau, demos ali, oferecemos uma estrutura para elas. Porque, na verdade, o número maior seria por volta de 4, 5 horas da manhã, que viria a outra turma. A pastora Mônica ficou responsável por essa parte do café, de estar conduzindo. Conta então para a gente, Mônica. Vocês prepararam comida para quantas pessoas? A gente tinha com muito café da manhã. E eu sei que um número muito expressivo também de mulheres veio da Igreja do Evangelho. Nós somos de ônibus, gente. Tempo Central, sem um ônibus. Arsenal, sem outro ônibus. Lá do Guamá, na Catedral da Família e outros lugares. Como é que foi? Verdade. Foram aproximadamente 3 ônibus. Então, houve uma mobilização. A igreja entendeu que isso é o corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. E aí houve essa unidade. Um ajudou com os pães, sucos, tapioquinha, café com leite. Então, foi um momento muito especial para recebê-las naquele momento de grande aflição. Porque a gente sabe o quanto é sofrida a situação dessas mães, dessas mulheres. A infra ali fora, inclusive na frente, bem precária. A gente percebeu, né? Elas, bem dizer, dormem ao relento, ali aguardando. Então, o consolo, o conforto de chegar ali e uma fruta, um café com leite, com pãozinho, com queijo, com presunto, pão de queijo. Tinha muita coisa gostosa. Verdade. Maravilha. Vocês, havia também, você levou uma... Eu observei que quando lá tinha um grupo de louvor, que porque vocês fizeram ali louvores, vigílias de louvor e oração. Eu acho que foi você mesmo, o pastor Daniel, de repente, que lá durante a programação, falou que durante a madrugada, vocês oravam e cantavam dentro. E lá do presídio, porque eles estavam lhes ouvindo, eles respondiam também. Sim, porque nós fizemos toda uma mobilização junto com o serviço social, que leva as informações lá para dentro, para os pavilhões, juntamente com os diretores das casas penais. Então, foi avisado, até para que avisassem os seus familiares com antecedência, o que estaria acontecendo, porque senão eles iriam se assustar, né? E a gente formalizou tudo isso com dois meses de antecedência e eles decidiram também, ali, porque lá dentro tem igrejas e eles decidiram que estariam orando. Na verdade, do pavilhão A ao H, todos decidiram orar na madrugada. E aí teve um momento, assim, de muita luta, de muita guerra, era um louvor mesmo de guerra espiritual, que nós estávamos lá fora e o Senhor começou a falar com cada um. E foi quando nós começamos a ministrar esse louvor, que aparece no vídeo do Escudo, e nós começamos a ouvir os louvores lá para dentro, os clamores, a resposta. Então, nós estávamos daqui fora, orando e intercedendo, e foi algo, assim, tremendo. A equipe toda que foi, ficou impactada. Durante a madrugada, tiveram em torno de 150 pessoas na madrugada. Eu já ia perguntar quantas mulheres e de que igrejas, porque nós estamos aqui, a Igreja do Evangelho Quadrangular e a Assembleia de Deus, mas a gente sabe que tinha um contingente grande também de outras igrejas. Sim, nós fizemos uma programação para mil Déboras participarem, mas também logo os homens de coragem também se levantaram para ajudar, para estarem conosco, disseram que não poderiam estar de fora. E aí houve toda uma mobilização e a Universal disse que estaria conosco também, levou cerca de 300 pessoas. A Quadrangular participou, a Catedral da Família, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista Missionária da Amazônia, a Becas, as irmãs católicas estavam lá, né, Pastora Mônica. Várias denominações, porque nós estávamos ali como índice do Senhor, como mandamento, como ordenança. A gente pegou o nome, havia umas reuniões de preparação, então a gente chegou lá, né, e abraçando sempre cada mulher daquela. E vindo, abraçando, pegando o nome dela, se era uma mãe do filho, se era uma esposa do marido, no sentido de dizer para ela, olha, você não está só. Nós vamos continuar orando, encorajando-as a orar, perguntando, você já orou pelo seu filho hoje? Mas também adotando, pegando aqueles nomes. E uma das coisas que eu ouvi repetidamente foi a gratidão, inclusive de uma senhora que falou em nome, uma evangélica até, que falou em nome de todas, porque ali, pelo menos no momento que eu estava lá, hoje, houve aquele momento mesmo em que as autoridades falaram, a Pastora Mônica falou, eu também dei uma palavra, oramos, cantamos, fizemos ali um mini culto. E uma representante, uma esposa, falou. Midian. Midian, pronto. O esposo dela, inclusive, se converteu e hoje, mas ele está preso há 11 anos. Ela falou, olha, vocês não têm noção do valor disso aqui, porque as pessoas olham, mas você não sabe o que é você chamar um Uber e quando ele vem, porque você tem que colocar lá para onde você vai. E para onde você vai? Para o presídio. Então, já o olhar, o tratar, sabe, muitas vezes o desprezo, ou simplesmente eles recusam ir. Então, essa recusa, sem falar com o que ela tem que lidar no dia a dia, o fato do provedor, do esposo, do pai, do filho, não estar em casa, simplesmente estar ausente. Então, é muito duro e quem sabe você que nos assiste agora, tem um filho que está preso, tem um esposo que está preso, tem um pai, um irmão, alguém da sua família está preso. Faça contato com a gente, mande para a gente o nome dessa pessoa, porque nós temos as nossas déboras a quem vamos encaminhar e vamos orar, vamos adotar. Como a Sara falou, são os filhos do ventre, os filhos do coração e também os filhos espirituais. Parabéns. Parabéns pelo trabalho. Parabéns. O importante, pastora Rebeca, é que eu não tenho filho biológico, mas eu sou mãe de filhos espirituais. Além de ser Sara, né? Olha, Sara, tem uma coisa interessante, a Bíblia, porque geralmente a Bíblia, ela é minuciosa, né? Quando ela fala de Débora, ela fala que ela era esposa de Lapidote, era profetisa e se tornou juíza de Israel e depois também guerreira e general do exército de Israel. Mas ela não menciona filhos. Então, a conclusão que muitos estudiosos tiram, não se pode afirmar que ela não tinha, mas também não se pode afirmar que tinha. Então, você pode ter a conclusão, como não menciona, na verdade, a minha conclusão é que é provável que Débora não tivesse filhos. No entanto, o texto, não sei se é sobre isso que você vai pregar, mas o Juízo, capítulo 4, eu creio, ela fala Eu me levantei por mãe em Israel. E eu acho que essa palavra que ela dá até denota mesmo, que provavelmente não tem, mas ela se tornou mãe dessa forma. Parabéns pelos muitos filhos. Eu vou aqui compartilhando os pedidos de oração já do programa, porque a Sarah vai ministrar e ela vai também orar. Aparecida de Verdilândia, Minas Gerais, oração por todas as áreas da sua vida. A Selma aqui de Belém do Pará, oração por sua saúde. A Anne de Ananindeu aqui no Pará, oração por sua saúde e porta de emprego. A Fátima de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, oração por restauração do seu casamento. A Elisa de Belém do Pará, oração pela cura de sua amiga Leia, que está internada. A Rosilene de Brasília, no Distrito Federal, oração por libertação da sua família. A Ieda em Imperatriz Maranhão, oração por sua família. Vem comigo, Sarah. Eu vou colocar aqui em cima esses pedidos. Você vai ministrar a palavra e já já você vai orar. Vamos abrir o coração para ver o que Deus tem para a gente através do coração, da vida da pastora Sarah. Nós vamos meditar agora numa breve palavra que se encontra no livro de 2 Pedro, capítulo 1º e o versículo 10, que diz assim, Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. E aqui nós vemos algo que nos chama a atenção é a palavra de diligência. Nós tivemos aí uma matéria belíssima falando daquilo na prática, a vivência na prática. E o que é ser diligente nos dias de hoje? O significado da palavra diligência quer dizer interesse ou cuidado, aplicado na execução de uma tarefa. Então, nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos perseverar em tudo aquilo que Deus tem nos chamado. A Bíblia fala lá no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 28, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nós vemos com tudo isso um chamado pessoal, uma convocatória. Esse evento foi uma convocação e o Senhor, na verdade, tem falado conosco por que a Parada Nacional só pode ser no mês de maio, só nesse período. Na verdade, nós precisamos continuar perseverando, porque é uma convocação para nós, enquanto mulheres, enquanto mães, continuarmos orando. E aquele que entende esse chamado, pastora Rebeca, pastora Mônica, a gente sabe que é o cumprimento do propósito de Deus na vida daqueles que têm um chamado específico. Nós tivemos ali cerca de 600 a 800 pessoas mobilizadas para esse evento. E fora no Pará também, porque esse evento se estendeu em vários municípios no estado do Pará, se estendeu também por todo o Brasil. Mas é uma convocatória, é um despertamento. O Ministério Desperta Débora, ele vem trazer exatamente isso, para com que a mulher, ela possa se posicionar, para com que a mulher, ela possa usar esses... das suas qualidades, de todas as suas qualidades que Deus tem dado, desenvolver os seus dons, desenvolver os seus talentos, as suas habilidades, desenvolver a sua vocação. Porque o que muito me preocupa é o que diz lá no livro de Mateus, na Parábola dos Talentos. E ele fala sobre uma prestação de contas. E essa prestação de contas, a palavra diz assim, até aquele que tem será tirado. Porque o Senhor tem desadornado, o Senhor tem dado dois, o Senhor tem vocacionado, o Senhor tem despertado cada mulher especificamente. E a gente não pode, de modo algum. Então você que está nos ouvindo, está nos assistindo, nós estamos aqui para um propósito específico, para a expansão do reino de Deus. Essa atividade que aconteceu, nada mais é do que a unidade de Cristo. Nada mais é do que a gente pode contemplar já uma atmosfera de avivamento. Quando a gente fala da unidade de Deus, como nós vimos, das igrejas, das denominações, Igreja Quadrangular, Assembleia de Deus, Igreja Universal e tantas outras, as mulheres, as servas, as intercessoras posicionadas, nós conseguimos ver essa atmosfera de avivamento. Nós conseguimos estabelecer o governo de Deus, porque foi exatamente para isso que nós fomos chamados. Nós conseguimos, acima de tudo, levar como proposta a reforma. Reforma no comportamento, reforma no posicionamento, reforma na mentalidade e promover essa transformação social a partir dessa convocação, a partir desse despertamento. Ou seja, foi um mover de interseção. E o que mais nos chama a atenção é que o Ministério Desperta Débora, ele propõe essa convocação, ele traz essa interseção, ele promove exatamente tudo isso. Nós temos também a MPC, que é a Mocidade para Cristo, que nos dá a nossa cobertura espiritual. E nós temos os jovens, e os jovens, eles representam a energia, eles representam a força. E a mulher, ela tem essa compaixão. A mulher, ela tem a interseção, a mulher, ela tem a oração. E nós conseguimos, eu lembro do pastor Joel Cominsky, que ele fala, para que você quer avivamento, você quer avivamento, então convoque mulheres que têm a compaixão, que têm o mover de interseção, que têm a oração, que têm esse desejo por orar, e convoque os jovens. Desperte exatamente as mulheres e os jovens da sua igreja, e você vai ver toda essa diferença. E aí você vai ver as mães de joelho, e você vai ver que os seus filhos vão estar de pé. Então que você possa guardar no seu coração essa palavra hoje de despertamento, essa convocação para você se posicionar na oração e na interseção. Eu queria aproveitar e estar apresentando essas pessoas. Eu queria que você orasse comigo. Senhor, nós apresentamos a vida da Selma, a vida, Senhor Jesus, da Anne, da Fátima, da Elisa, a vida, Senhor amado, da Rosilene, da Ieda, de cada uma dessas mulheres que pedem oração. Nós clamamos e pedimos e apresentamos diante de Ti todos esses pedidos de oração, pedindo com que o Senhor possa trazer resposta, possa estar respondendo às suas necessidades. Nós abençoamos essas famílias e abençoamos cada uma dessas mulheres em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Sara. Realmente é isso aí. Mães de joelhos, filhos de pé. E a gente tem mais uma mãe aqui que é uma mãezona, mãe de três essa aqui, mas também mãe espiritual de muitos. Através da música, acontecem muitos de cura, de libertação. Que alegria ter você aqui com a gente no programa, Neivane. Bem-vinda. Alegria é minha, né? A gente passa um tempo sem vir, mas como você falou no início, eu me sinto parte, faço parte da história, né? Dessa casa, da Boas Novas, do programa Voz Mulher. E é uma alegria muito grande também, assim como a pastora Sara, a pastora Mônica, está com a minha pastora Rebeca aqui. Tá certo. Neivane, você e seu esposo estão à frente de templo. Enfim, o desafio de mães. A gente sabe que tem muitas mães pelo Brasil. Você vai ministrar agora o louvor, a bênção do Senhor para o coração. De cada pessoa, claro, mas a gente quer dedicar, tá bom, nesse momento em especial para cada mãe, que quem sabe essas que estão com filhos, que estão passando por um momento difícil, que seja a bênção. Deus te abençoe, obrigada pela presença. E eu também recebo, porque a gente, a cada dia a gente acorda numa expectativa de exercitar a fé em busca de algum milagre, né? Seja na área da saúde, seja com um filho, né, que esteja fora de casa, e um filho desenganado pelos médicos, mas nós temos um Deus, que quando nós tomamos a atitude de crer, ele responde. E essa música, ela retrata exatamente isso. Então, vamos lá. Basta uma atitude. Muito bom estar com vocês no programa Paz do Senhor e até o próximo Voz Mulher. A gente termina agora com a Neivane. Deus não precisa de multidões para agir. No momento exato Ele vem ao teu encontro E o milagre e a fé faz surgir Não importa como está a tua vida Porque Ele vai mudar O teu milagre vai te acompanhar Chegou o teu tempo, então comece a adorar Não é só porque hoje vai acontecer Não há ninguém que faça o que Ele faz por você No teu milagre muitos vão acreditar Foi Deus quem te deu Então comece a contar Pra edificar a fé daquele que não viu E quem não sentiu Receba já Você lembra da história Daquela mulher Ela acreditou que se tocasse no mestre Curada seria Toque em Jesus pela fé Rompa a multidão Saia do lugar que limita a tua visão Creia que o teu Deus tem cura, tem perdão O teu milagre vai te acompanhar Chegou o teu tempo, então comece a adorar Não é só porque hoje vai acontecer Não há ninguém que faça o que Ele faz por você No teu milagre muitos vão acreditar Foi Deus quem te deu Então comece a contar Pra edificar a fé daquele que não viu E quem não sentiu O teu milagre vai te acompanhar O teu milagre vai te acompanhar Então comece a contar